O Superior Tribunal de Justiça promove no fim deste mês um encontro para discutir o trabalho escravo e a exploração de mão de obra infantil. O evento vai ser em São Paulo no próximo dia 27. Também participam da organização, juntamente com o STJ, o Instituto Etos Impacto, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Organização Internacional do Trabalho no Brasil, com apoio da FEComércio de São Paulo. O encontro vai discutir o trabalho escravo e a exploração de mão de obra infantil. O objetivo é promover um diálogo sobre os mecanismos de proteção e libertação de vítimas, das formas contemporâneas de escravidão e de trabalho infantil. Um dos convidados é o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, Kailá Satiarte, que tem se empenhado desde jovem para o combate ao trabalho infantil, especialmente o que envolve crianças em situação de servidão. Durante a sua trajetória, além de liderar o resgate de milhares de crianças, o indiano desenvolveu um modelo eficiente para a educação e reabilitação das vítimas.